Ei, câmera está filmando, mantenga a cabeça para trás, chegada se for. Quanto tempo isso? Quanto tempo? São 40 segundos. Ai meu Deus, vai ser 40 horas. Vai ser umas 40 horas. Vocês avisam a hora que vai? All clear. 3, 2, 1. Não! Muito bom! Muito bom! Muito bom! De novo, de novo, de novo! Vai abrir o olho! Não, não vou abrir o olho. Abre o olho? Não, quebre o olho. Vai abrir o olho. Não! Ai, que tristeza! O que a gente não faz pelos filhos? Meu Deus! Ai, tranquilão! Tranquilão, tranquilão! Ai! Não consigo abrir o olho. Abre o olho. Não vou abrir. Não vou abrir. Minha mãe está de olho fechado. Acabou? Acabou? Sério? Acabou? Já acabou. Não estou acreditando. Vai, perna para cima, por favor. Vai, já acabou. Já acabou. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, Cristiano. Pô! Minha mãe ficou de olho fechado. Não, mas está até hoje. Mas tem que ser mal. Diego, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Então...